Olá, saudações, meu povo lindo, aqui é Clayton Collis para mais um vídeo no nosso canal. Gente, há um vídeo rolando no WhatsApp onde um senhor está no Golden Shopping e faz um alerta para as pessoas não encostarem numa proteção de vidro que evita que as pessoas caiam, não encoste muito e está solta. Então ele fez um vídeo, mostrou esse erro gravíssimo do Golden Shopping, que era a promessa de conforto, e tem até um slogan que está no site que fala o seguinte, é fácil ser feliz aqui e promete que será uma estrutura moderna, sofisticada e conforto num só lugar e agora está aparecendo total perigo para a população. Esse shopping ele inaugurou em setembro desse ano e era uma promessa de ser um shopping de rico onde o pobre não podia nem passar na porta, eu não faço nem questão de ir nesse shopping, e prefiro mesmo é a rua grande, o povão. Vamos ver esse vídeo do senhor fazendo esse alerta no Golden Shopping Calhau. Muito cuidado com essa guarda-corpo de vidro aqui do Golden Shopping, a estrutura está totalmente solta, então ela não tem condições de aguentar um sobrepeso. do outro lado também, então é muito perigoso, muito perigo isso, absolutamente solta. Aqui a do outro lado está amarrada, aqui a gente percebe que está amarrada. Cuidado pessoal, é a dica aí de hoje para os pais e jovens, cuidado com o guarda-corpo aqui do Golden Shopping. Realmente muito perigoso, acontecem muitos acidentes em shoppings Brasil afora, o próprio shopping Rio & New uma vez, já desabou uma parte do teto, então é importante que as pessoas, a administração do shopping esteja sempre atenta. Não é porque a gente vai para o shopping, a gente quer comodidade, a gente quer se sentir seguro em todos os sentidos, então está feito o alerta para que o Golden Shopping Calhau reveja essa situação. Se inscreve no canal, deixa o gostei para a gente estar sempre aqui compartilhando informações, sempre humildemente, para você. E aí